Oi lindonas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo de rotina capilar. E vocês me pediram para fazer uma rotina bem real e bem completa. E eu quis aproveitar que hoje é dia de fazer essa rotina bem completa. E aí eu falei, não, agora que eu gravo para as meninas. E aí eu vou gravar para vocês a minha rotina de cuidado com os cabelos. Meu cabelo está aqui bem sujo. Nossa, olha a situação. Olha, já não tem mais definição, gente. Olha isso. Tá vendo? Tem alguns cachos ainda. Como eu faço coque, gente, olha como que fica a minha raiz. Tá vendo? Minha raiz ela é lisa e aí eu faço coque e ela lisa ainda mais. Eu ainda não separei os produtos que eu vou utilizar. Então eu vou separar os produtos para a rotina de hoje, né? Eu espero muito que vocês gostem da rotina de hoje. Vou tentar compartilhar o máximo possível com vocês. Então, ó, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrita, para você não perder nadinha do que eu postar. E se vocês quiserem mais vídeos nesse tipo de rotina bem real, bem completa, deixe o like e o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Então agora eu vou separar os meus produtos, mostrar para vocês e bora cuidar desse cabelo, gente, porque está precisando, né? Nossa. E prontinho, olha, já separei todos os meus produtos. Como vocês podem ver, eu vou fazer uma rotina rotina bem completa. Hoje é dia de fazer reconstrução, tá? Mas além de fazer a reconstrução, eu vou também fazer uma humectação. Então eu vou começar aplicando o óleo de coco no comprimento do cabelo. Eu já vou aplicar para ele ir agindo. Eu vou aplicar apenas no comprimento, tá? Porque na raiz eu estou fazendo aquela humectação para o crescimento. Então tem dia certo para aplicar o óleo na raiz do cabelo. E eu sempre estou compartilhando com vocês essas humectações, né? Para o crescimento, tá? Então hoje não é dia de passar o óleo na raiz do cabelo. E o shampoo e condicionador, eu quero testar esse aqui da Monange Cachos. Já tem um tempinho que eu comprei. Quando eu comprei esses produtos, eu compartilhei com vocês lá no Instagram. Então se você não me acompanha no Instagram, você está perdendo muita coisa, porque comprinhas pequenas eu não trago aqui no canal. Eu mostro lá no Instagram. E aí eu comprei esse kit aqui, eu estava atrás do creme de pentear, mas eu não encontro em lugar nenhum. Então eu vou utilizar o shampoo e quando eu encontrar o creme de pentear, eu testo e trago para vocês, tá? É o Monange Cachos. Ele não é um shampoo reconstrutor. Hoje eu vou fazer uma reconstrução, mas eu quero testar ele. E ele é um shampoo que contém óleo de coco, hidrata e define os cachos, né? Um kitinho bem completinho. É uma linha liberada. Aqui vem dizendo liberada, não sei se é totalmente liberado. A máscara não é para reconstrução, mas como eu vou utilizar a queratina, então eu vou fazer ela uma máscara reconstrutiva, porque é a única da Monange que eu tenho e eu comprei também recentemente. Quando eu comprei esse kit, eu comprei a máscara. E eu queria muito testar ela, então eu acho que eu vou testar hoje. E ainda não foi usada, tá novinha. Tem um cheirinho muito bom. E ela é uma máscara para hidratação, mas eu vou utilizar ela para reconstrução. E a queratina que eu vou utilizar é essa daqui da Softline. Tá bom? Então eu já mostrei todos os produtinhos. Eu peguei o Iamasterol, porque eu estava em dúvida se eu ia passar o pré-shampoo ou fazer a humectação, né? Então eu vou passar um óleo aqui e o meu óleo de coco, ele tá bem durinho, porque tá muito frio aqui. Então eu pego com uma colher mesmo e aí eu vou aquecer ele na mão, com o próprio calor da mão. Gente, eu não puxei a blusa, vou lombuzar a minha blusa de óleo. E aí eu vou aplicar apenas no comprimento e pontas. E pensa em uma pessoa que está doida para mudar a cor do cabelo. Gente, já tem um tempo que eu não pinto meu cabelo, porque eu já estou pensando nessa mudança. Já tem algum tempo e eu estou pensando em gravar para vocês o dia que eu for fazer essa mudança. Vocês querem? Como estamos aí em vídeo todos os dias, né? Acho que seria legal compartilhar com vocês também esse momento de loucura, né, gente? Vocês querem? Deixe aqui abaixo nos comentários para mim que essa semana, semana que vem, eu vou comprar os produtos, né, para estar fazendo essa mudança. E deixe aqui para mim se vocês querem que eu gravo para vocês. Já apliquei o óleo no comprimento, agora eu vou fazer um coque aqui bem no alto e vou deixar esse óleo agindo aqui por umas duas horas. E aí depois que passaram essas duas horas, eu vou para o banheiro e vou lavar o meu cabelo com o shampoo. Aí eu mostro para vocês, tá? Então aí daqui a pouco eu volto com vocês. Prontinho, lindonas, já lavei o meu cabelo, gente. E o meu cabelo está bem limpinho, estou sentindo o meu couro cabeludo bem limpo, macio. De primeira impressão, sim, eu gostei bastante do shampoo. Como vocês sabem, eu gosto desse shampoo bem hidratante, sabe? Que deixa a raiz limpa e ao mesmo tempo hidratada. E agora eu vou vir com a queratina líquida. A queratina, ela tem dois modos de uso, né? Você pode fazer a misturinha na máscara, coloca uma quantidade da máscara num potinho e coloca umas 10 borrifadas de queratina. Ou você pode vir diretamente com a queratina no cabelo. Eu vou vir direto no cabelo porque eu estou pretendendo pintar o meu cabelo, né? Como eu comentei com vocês. Então, eu estou preparando o meu cabelo antes, fazendo umectações, reconstrução, né? Fazendo a reconstrução certinho. E toda vez que eu estou fazendo, eu estou aplicando a queratina direto nos fios, tá? E aí depois eu venho com a máscara por cima. Assim, a queratina vai agir melhor nos fios. E é muito importante você vir com ela assim, sabe? Com o cabelo lavado apenas com shampoo. Porque as cutículas dos fios estão todas abertas. Então, é a melhor hora para a queratina penetrar nos fios. Então, eu aplico assim, ó. Não tem uma quantidade exata, tá? Eu vou pegando uma mexinha e vou espalhando bem. Porque a queratina, gente, ela já vai deixar os nossos fios mais fortes, mais reconstruídos. Então, nessa semana, eu sempre faço a reconstrução duas vezes no mês. Mas, como eu estou pretendendo pintar o meu cabelo, nessa última semana aqui, antes de pintar, eu vou fazer umas duas vezes a reconstrução. Tá? Porque eu vou vir com uma química depois, né? Então, é muito importante a gente, é... É muito importante a gente preparar os fios antes, tá bom? Agora eu venho, né, com a escova. Por quê? Já vai ajudar a espalhar toda essa queratina melhor nos fios. Com cuidado, né? Porque o meu cabelo tá lavado apenas com shampoo. Eu venho desembaraçando. Já vai espalhando a queratina nos fios. E agora você pode deixar essa queratina agindo aqui por uns 10 minutos. Mas, no caso, eu já vou vir direto com a máscara. Eu não vou nem colocar num potinho, porque eu não vou fazer mistura. Eu vou pegar assim, com um pente. E vou vir iluvando bem as mechinhas. Por cima da queratina. E aí, depois eu deixo agir um tempo maior. Nossa, gente, esse processo ajuda muito. Então, se você está pensando em fazer uma mudança no cabelo, faça isso antes, tá? Faça uma umectação, faça a reconstrução certinho. Eu recomendo que você faça isso uma semana antes. Eu estou preparando meu cabelo praticamente começando agora, né? Uma semana antes. Vou fazer esse processo novamente, daqui uns dias. Tudo isso, tá? Vou fazer a umectação, vou fazer a reconstrução. Já apliquei a máscara. Iluvei bastante. E agora eu vou prender. Vou colocar a minha toquinha. Se você não tiver uma toquinha, usa uma sacolinha plástica, lindonas. Ou até mesmo a toquinha de banho, tá? Porque é muito importante nessa hora você aquecer o produto aqui no cabelo. Porque ele vai agir melhor, tá? Então eu vou deixar essa máscara aqui agora agindo por 30 minutos. Como eu utilizei a queratina, eu vou deixar agindo por 30 minutos. Depois que passar esses 30 minutos, aí sim eu vou enxaguar e condicionar. Então daqui a pouco eu volto com vocês. E aí Prontinho, lindão. Já lavei meu cabelo, já condicionei. E o que eu posso dizer pra vocês? Gente, eu amei essa duplinha. Simplesmente amei. Quanto o shampoo, quanto o condicionador deixou o meu cabelo super macio. O shampoo limpou super bem, como eu falei pra vocês. O condicionador, olha, deixou o meu cabelo bem macio. Sinto ele bem hidratado, sabe? Nossa, e que cheirinho maravilhoso que ele tem. Os dois tem um cheirinho muito bom. Gostei bastante. Claro que eu vou continuar testando, né? Porque não tem como a gente ter uma opinião formal, praticamente assim, no primeiro uso, né? Eu vou usando e mais pra frente eu falo pra vocês. Como hoje eu fiz esse tratamento no cabelo, fiz uma omectação, fiz uma reconstrução, eu não vou estar fazendo a minha finalização, tá? Porque eu não quero usar o difusor e também não quero sobrecarregar o meu cabelo com creme. Então eu vou utilizar esse da Neutrox aqui. Só um pouquinho, porque eu vou deixar meu cabelo secando naturalmente, tá? É muito importante quando você fazer um tratamento desse no cabelo, principalmente uma reconstrução, deixar o cabelo respirar um pouco, né? Como eu tô finalizando ele praticamente em todas as lavagens, Hoje eu não vou, não vou finalizar, não quero usar o difusor, nada. Então eu vou deixar ele respirar sozinho, sem excesso, sem excesso de creme, sem excesso de calor. Então eu só vou pentear mesmo e vou deixar ele secando naturalmente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, lindonas, de me acompanhar. Então se você gostou, ó, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanha lá no Instagram, porque eu estou sempre por lá. Também deixa seu comentário aqui abaixo se vocês gostaram dessa rotina, se vocês querem mais vídeos nesse tipo de rotina real de cuidados com os cabelos. Ok, minhas lindas? Mega beijo a todas vocês e até amanhã. Tchau!